Quer uma fruta refrescante e cheia de benefícios para sua saúde? O abacaxi é a escolha perfeita. Se você está se sentindo cansado e estressado, experimente um pouco de abacaxi. A vitamina C presente na fruta ajuda a combater o estresse e a fadiga, enquanto a bromelina pode ajudar a diminuir a inflamação e a dor. Além disso, o abacaxi é uma ótima fonte de hidratação e pode ajudar a manter o corpo e a mente saudáveis. Lembrando que o abacaxi é um fruto tropical que pode ser encontrado durante o ano todo, porém, no verão, você o encontra mais em conta e mais doce. Ele é cultivado principalmente nas regiões norte e nordeste do nosso país, onde as condições climáticas são mais favoráveis para o seu cultivo. Bora comprar abacaxi e bom apetite!